Música Eu diria que a natureza não perdoa quando ela não é bem tratada. Antes disso ela se revolta e nós estamos vendo isso o tempo todo. A gente está só descartando um remédio e ainda ganhou uma plantinha muito fofa. No Acre, por exemplo, metade do estado são terras protegidas. Música No mês em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, nós abrimos esta edição do programa com uma pergunta. O que será que as pessoas estão fazendo para ajudar a preservar a natureza? Música Fomos às ruas para saber. Música Economizo água e energia em casa. Saio desligando as luzes dos cômodos quando não tem ninguém. Eu faço coleta seletiva em casa, separo materiais recicláveis. Em casa é separado, o lixo é separado. O reciclado é num canto e o outro é no outro. Você viu? Uma parte da população parece mais consciente. Um dos motivos é a velocidade em que hoje a informação chega até as pessoas. A campanha que o mundo anuncia é a mesma. Se os recursos naturais não forem preservados, o planeta pode estar com os dias contados. Sim, seria o fim da vida humana e todas as espécies que compõem a fauna e a flora. Música A tecnologia que chega aos centros urbanos é capaz de mudar nosso comportamento. O que se estuda e aprende no asfalto também se aplica à vida rural. Quem mora e trabalha no campo já sabe da importância de novas técnicas de cultivo e de manejo em um ambiente mais equilibrado. Vem das mãos dessas pessoas grande parte da comida que alimenta o mundo. Música 5 de junho. Esta foi a data definida na Conferência de Estocolmo, na Suécia, em 1972, para se comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Esse foi o primeiro evento da ONU para discutir a preservação ambiental. O objetivo do encontro foi conscientizar a população de que esse é o caminho coletivo. Precisa da participação do governo, da população, das empresas e de todos nós. De 1972 para cá, o debate ganhou força em muitos países. Aqui não foi diferente. Não tínhamos há 20 anos atrás uma lei de crimes ambientais. Nós temos a legislação de recursos hídricos, controle de poluição, nós temos também o novo Código Florestal, uma série de regulações relacionadas à poluição. Mas, para o advogado, o Brasil ainda precisa avançar quanto ao cumprimento das leis. Se nós pegarmos a legislação de resíduos sólidos, que é lixo, tratamento de lixo e resíduos e tal, nós temos uma legislação que já tem quase sete anos de existência. Nós vemos que a maior parte dos municípios ainda não trata resíduos adequadamente. Nós temos uma legislação que proíbe poluição de águas. Do outro lado, o cidadão paga taxa no Brasil inteiro de água. A maior parte dela corresponde ao tratamento do esgoto que é gerado com o uso dessa água. E se a gente verificar que mais de 80% dos municípios não tratam a contento. Então, o componente de fiscalização é importante relacionado com a implementação. Ainda falando sobre nossa legislação, um dos avanços, segundo o advogado, foi a implementação do novo Código Florestal, em 2012. O que o novo Código fez foi uma adequação considerando os avanços científicos, por exemplo, o cultivo em costas, que há 50 anos não havia tecnologia para isso, não conservava o solo. Então, por isso era proibido. É a segunda grande modificação, atualização do Código. O Código já era de 34, em 1965 foi atualizado. E agora, em 2012, foi feito um ajuste. Os impactos ambientais causados por algumas atividades vêm sendo discutidos nos tribunais de justiça de todo o país há alguns anos. Em 2009, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal proibiu a importação de pneus usados. Foram oito votos a um no julgamento de uma ação movida pela Presidência da República contra decisões de instâncias inferiores do Judiciário que autorizavam a importação. A maioria dos ministros entendeu que a compra dos pneus usados traz danos ao meio ambiente porque não são biodegradáveis. Além disso, poluem os cursos d'água e se tornam vetores de doenças transmitidas por insetos, como a dengue e outras epidemias. O Judiciário vem buscando equilibrar esse conflito existente entre o uso de recursos naturais e a questão da qualidade de vida, da questão da poluição. No caso dos pneus, os tribunais têm sido intransigentes na defesa desses direitos difusos. Eu diria que a natureza não perdoa quando ela não é bem tratada. Antes disso, ela se revolta e nós estamos vendo isso o tempo todo. Então, o que a Constituição faz ao garantir como direito fundamental que as pessoas tenham condições ambientais para viver com saúde é uma forma de fazer com que se tenha um comportamento adequado para que a natureza não tenha por que se revoltar, mas ser a grande aliada do ser humano para uma vida melhor. O Supremo Tribunal Federal realiza ações de sustentabilidade com os servidores e trabalhadores do tribunal. Nós estamos fazendo a coleta seletiva dos resíduos, está sendo pesado todo dia e em cima desse peso, nós vamos ver que ações que a gente vai providenciar e a gente pede aos servidores que tragam o seu lixo de resíduos, de produtos de higiene bucal, tem o descarte correto de medicamento que a gente recolhe e dá um destino para uma empresa que se comprometeu a dar um destino correto. Agora, essa semana, a gente tem a coleta dos ecotrônicos e a gente tem a coleta da bucha de cozinha também, do óleo de cozinha. Então, são pequenas medidas que a gente acha que vão... Então, as pessoas vão sensibilizando que é importante não consumir e o que você consumir, você puder dar um destino naquele seu resíduo. No tapete vermelho do STF, por onde passam os ministros, uma exposição de fotos de autoria dos próprios colaboradores do STF. É uma homenagem à vida no planeta. Os servidores do Supremo Tribunal têm a característica de estarem, eu diria, coordenados por uma secretaria de documentação muito responsável e muito adequada a esta concretização de direito. Nas próprias promoções como esta da Semana do Meio Ambiente para sensibilizar as pessoas para este tema que é a concretização de um direito fundamental à saúde, ao meio ambiente saudável, à garantia de que as próximas gerações terão um país com o meio ambiente em condições salutares. Nesse estande da Universidade de Brasília, os servidores do STF puderam acompanhar o projeto que transforma a betuca de cigarro em papel. Segundo especialistas da UNB, a betuca é um dos principais produtos poluentes deixados por banhistas na praia e nas cidades. E pra você, isso é novidade? Bom, nós mostramos essa iniciativa há exatamente um ano aqui no Meio Ambiente por inteiro. O cozimento dura seis horas. As betucas serão transformadas em uma massa amarelada. Depois, vem a lavagem de 15 minutos. Mais 10 litros de água. Agora, tudo será colocado nesse liquidificador gigante. O cheiro de fumo velho já desapareceu e as betucas sumiram. Atenção que um novo papel está surgindo. É a última etapa do processo. Nós temos finalmente uma folha de papel reciclado. Também acompanhamos distribuição de mudas, ipês, hortelã, manjericão e espécies nativas do cerrado. Todo mundo queria ter o verde, levar um verde pra sua casa, uma plantinha e até uma árvore. Então você vê, as pessoas não estão tão desconectadas assim da natureza. Isso é uma ação muito feliz. Sustentabilidade no trabalho e em casa. Na biblioteca do STF, alguns livros foram separados para os profissionais que decidiram levar para os filhos obras que estimulam a preservação ambiental. E não acabou por aí. O que pode ser feito a partir desses materiais? Pois é, a partir desse material pode ser feito bancos, divisórias, até bolsas podem ser feitas também, escovas recicláveis, cabides, cone. Olha o restaurante, cheio. Mas esse pessoal aí veio para aprender um pouco mais sobre como evitar o desperdício na cozinha. Há uma dificuldade de nós mantermos uma diversidade e um aporte de nutrientes necessários para a nossa alimentação só com os alimentos que consumimos. Então assim, as cascas do que nós jogamos fora, os talos de algumas leguminosas também, vem como uma forma complementar, trazendo um aporte de nutrientes maior para a nossa alimentação. Por exemplo, quando você prepara uma abóbora na cozinha, me responde uma coisa. O que você faz com a casca? Joga no lixo? Amarilha tem uma ideia bem melhor. Raladinha na salada. A gente pode cozinhar e fazer um bolo, né? A gente pode fazer uma geleia também de casca de abóbora. Então assim, a gente tem diversas receitas que a gente pode desenvolver com a casca da abóbora. Da abóbora, vamos para a banana. Tivemos a banana, a casca de banana napolitana. Podemos fazer bolo, podemos fazer geleia, podemos fazer doce, bolos. Lasanha, como foi a pergunta de um aluno hoje, se a gente poderia substituir o macarrão da lasanha pela casca da banana, com certeza. Você viu até agora iniciativas simples que ajudam a manter o ambiente mais limpo, como determina a Constituição Federal. Este é o direito que a Constituição Brasileira garante, que um cuide do outro e não apenas do outro que está hoje ao seu lado, mas ao que vier depois de nós. Que é a garantia de um direito entre gerações. Então garante-se a dignidade e a condição de saúde, não apenas para quem está hoje como um vivente desta terra, mas para os que vierem na nova geração e que têm de encontrar condições adequadas. Quando se pensa em natureza, ambiente, a melhor definição é a do nativo, do caboclo, do sertanejo. Ele diz, a natureza é a minha família e eu sou parte dela. A lição pode ser aprendida a qualquer momento, diante de um nativo de qualquer tribo. Pela força territorial, a Amazônia ocupa quase a metade do Brasil e domina o assunto em dia de festa do planeta. Na prática, descobrimos que temos muito o que descobrir. Esse engenheiro agrônomo vem do Acre e traz uma grande lição. Quem está fora da grande floresta, cultiva uma imagem romântica da região. Um santuário que precisa ser preservado, mas sem um projeto de inclusão do ser humano, a missão fracassa. A gente tem um projeto com indígenas e a gente falava sobre a questão da natureza, do meio ambiente. Aí ele falou, não, nós também somos meio ambiente. Eufran dirige a empresa brasileira de pesquisa agropecuária no Acre. Ele viajou até o Distrito Federal para participar de um fórum internacional sobre a Amazônia, organizado pela Universidade de Brasília. Como será que ele e os povos da floresta comemoram o Dia Mundial do Ambiente? Essa celebração a gente tem feito a cada ano com produtos e com resultados. O Estado do Acre é um Estado promissor em termos de gestão de recursos naturais. Traz na sua cultura um processo diferenciado de desenvolvimento, através dos povos da floresta, e seringueiros e indígenas. E hoje consegue, paulatinamente a cada ano, reduzir as suas taxas de emissões. Então o Dia Mundial do Ambiente é um dia para a gente importante, porque permite ter essas celebrações. À medida que a gente conhece mais o espaço onde nós vivemos, temos a possibilidade de usar de forma mais adequada. O engenheiro fala do projeto mais importante em vigor hoje no lado ocidental da Amazônia, na divisa com a Bolívia e o Peru. Exatamente o controle de emissão de gases que geram o conhecido efeito estufa na atmosfera, destruindo a camada de ozônio e gerando mais calor a cada ano. O meio ambiente por inteiro já tratou do gás metano, expelido pelo metabolismo do gado bovino. É da respiração do bicho que surge o poluente mais volátil que o dióxido de carbono. O controle desses gases poluentes pode definir a saúde exata do território. O Acre tem um instituto, um Instituto de Mudanças Climáticas, que foi criado em 2011. E a partir de então o Instituto propôs fazer um inventário sistemático das emissões de gases de efeito estufa. Essa foi uma decisão importante, porque permite que o Estado tenha um instrumento de gestão. Esse inventário é extremamente importante, porque permite agora ver uma tendência. E permite ter uma série de histórias consistente com a mesma metodologia, metodologia internacional, que a gente trabalha as grandes fontes de emissões e consegue ter dados quantitativos e dados precisos sobre essas emissões. Cientistas de várias áreas participam desses projetos ambientais. Equipamentos de última geração vêm sendo utilizados em pesquisas internacionais feitas no Brasil. Mas o dinheiro investido na pesquisa não é tudo, quando se tem no horizonte nativos com grande conhecimento acumulado. São os povos tradicionais e seus segredos seculares. Na Amazônia como um todo, nós temos nos povos da floresta grande conhecimento e grande sabedoria de como usar o seu território. É aí que a gente tem as melhores áreas, as melhores e as maiores áreas conservadas. Ao mesmo tempo, a gente tem um grande conhecimento tradicional, conhecimento milenar, uma cultura que muitas das vezes nós, olhando de fora, a gente não consegue perceber. Você ouviu o que o Ofran disse. As melhores áreas protegidas da Amazônia estão nas mãos dos povos tradicionais, nativos, agricultores e extrativistas. No Acre, por exemplo, metade do estado são terras protegidas. São unidades de conservação onde vivem extrativistas, ribeirinhos e são terras indígenas. O Fórum sobre a Amazônia trouxe gente de vários estados, cada um com seu projeto. Trouxe nativos e produtos cultivados ao lado da transamazônica, como o cacau. Durval é mineiro, mas foi para a Amazônia ainda jovem. Com a família, ele viu aquela paisagem sofrer mudanças nos últimos 40 anos. Ele também quer celebrar a natureza. A celebração que está sendo feita aqui, no seminário como um todo, ela não é só uma celebração do meio ambiente estático, aquele meio ambiente onde se vislumbra, onde se olha, mas o meio ambiente em que o homem está inserido. O meio ambiente onde o homem tem que tirar o seu sustento, a sua renda, mas sem agredir esse meio ambiente. O trabalho de Durval é ajudar o agricultor familiar na rotina sustentável, com acesso a novas tecnologias e estrutura de comercialização da produção do cacau e de seus derivados. O processo é em cooperativa, na região de Altamira, Medicilândia e Xingu, no Pará. A Amazônia ensina e o Acre divulga. É a natureza que alimenta famílias de extrativistas. Nós temos no Acre uma das maiores reservas extrativistas do país, a reserva extrativista Chico Mendes, com um milhão de hectares, que hoje está vinculada a uma fábrica de preservativo. Então, de um lado você tem um seringueiro, do outro você tem alta tecnologia, látex extraído de seringal nativo. Trabalhando com os indígenas, eles falam, a natureza somos nós. Muitas vezes o homem se coloca fora, o meio ambiente está distante da gente. Para o indígena, para o extrativista, a vida só vale a pena com o meio ambiente. O engenheiro amplia a lente de sua análise antropológica e lembra da origem da espécie humana. A origem é de onde nós viemos e aí que a gente realmente compreende essa nossa relação com a natureza. O compromisso de nós com a natureza, porque é a partir dela que nós vamos ter condições saudáveis para viver. No projeto de pesquisa que monitora a emissão de gases de efeito estufa, o grande vilão é o desmatamento, com 70% de contaminação. O restante se divide em outras fontes. Depois a gente tem as emissões específicas de rebanho, rebanho da pecuária, principalmente o rebanho bovino. Depois a parte de energia, quer dizer, geração de energia. Depois a questão de resíduos sólidos. Então a questão do resíduo, do lixo, gera gases que vão impactar e vão aumentar esse efeito de aquecimento global. Música Provavelmente você já se deparou com essa situação. Equipamentos eletrônicos quebrados ou velhos que não usa mais. E aí, o que fazer com esse material? É aí que entra uma campanha bem interessante que esse banco no Distrito Federal lançou há seis anos. É uma boa homenagem ao meio ambiente. Música Na entrada, uma caixa é reservada para o descarte de lixo eletrônico. São tablets, celulares, cabos e computadores. Mas atenção, não é permitido descartar pilhas, baterias e lâmpadas. Nesta unidade e em outras quatro agências do banco, os funcionários são convidados a participar dessa campanha de conscientização. O Emílio, por exemplo, bancário, há nove anos, contribui do jeito que pode. Esse ano eu trouxe dois HDs de computador e um notebook que já estavam obsoletos na minha residência. E sempre a gente está participando dessas campanhas e eu já tenho em casa guardado mais alguns outros itens que eu tenho que trazer também. Emílio sabe a importância de uma atitude tão simples. A importância dessa campanha é conscientizar não só o banco, mas como a sociedade do Distrito Federal, é a conservação do meio ambiente e preservar não só para a nossa geração, mas para as próximas gerações também. No ano passado, a campanha conseguiu arrecadar quase duas toneladas de produtos, mas havia apenas um ponto de coleta. Hoje são cinco. Por isso, a estimativa é de que a coleta desse ano seja bem maior. A questão da sustentabilidade é uma preocupação cada vez maior de todas as empresas. E a gente vem trabalhando isso com os funcionários há seis anos, por quê? Os eletroeletrônicos estão com a vida cada vez mais curta, independente de estarem funcionando ou não. E esse descarte, por meio dessa ONG, é o que faz essa consciência ter toda essa valia. Nada é descartado, tudo é reaproveitado, seja economicamente ou didaticamente, porque os equipamentos em funcionamento também são doados para as outras instituições. Márcio conta que os eletrônicos são recolhidos por uma ONG de Valparaíso, município goiano, localizado a 40 quilômetros de Brasília. Lá, os computadores velhos são recondicionados e, por meio de cursos, jovens em situação de vulnerabilidade social são capacitados. O nome da ONG não poderia ser melhor, programando o futuro. Lá é reunido todo o equipamento, onde é feito o descarte, o reaproveitamento. Eles também têm uma escolinha, onde ensinam as pessoas a dar o tratamento, fazer a limpeza, ver o que pode ser recuperado, o que não pode ser recuperado. A parte plástica, ela é toda triturada, é transformada hoje lá por eles. Eles têm uma prensa que eles fazem em bloquetes e tijolos. Aos 72 anos, seu Francisco é obrigado a usar muitos medicamentos. Ele é diabético, hipertenso e há três anos sofreu um infarto. Cuidar da saúde é prioridade. E, por isso, ele anda com uma caixa com todos os remédios que toma diariamente. Onde o senhor vai? O senhor leva essa caixinha aqui de remédio? Essa, a vez em outra, é menor. Porque tem remédio que não a gente toma todos os dias, né? Tem medicamento que, a vez, é pra 15 dias. Quantos remédios o senhor toma por dia? De 8 a 10 comprimidos ao dia. Fora a insulina, né? É bastante coisa, né? É bastante coisa. Pesa no estômago. É, aqui a gente observa que tem muitos remédios, né? Posso colocar aqui na mesa? Pode à vontade. Olha só a quantidade de remédios. E como é que o senhor faz pra poder descartar esses remédios? Quando vence, quando termina? A gente, até então, não tinha nenhuma informação, né? A gente descartava, ia pro lixo. A gente colocaria no lixo todo o medicamento, vencido. A gente fazia uma averiguação e esse medicamento ia pro lixo. Lixo de casa comum? Lixo de casa comum. Seco. Hoje continua indo pro lixo? Continuo. Até, até no momento, eu mesmo não tive nenhuma informação aí, né? Por intermédio de imprensa, nem nada, nem divulgação de Ministério, Ministério da Saúde, Secretaria. Ninguém, eu acho que nem é só eu. Tem muita gente, com certeza, que está assistindo agora a gente e que passa por uma situação parecida, né? Sim. O remédio vence, o remédio termina e não sabe onde que descarta, né? Exatamente. O senhor acha que está causando algum impacto ao meio ambiente descartando ele no lixo comum? Sim, eu creio que sim. E o perigo que corre, porque esse material vai pra um lixão. Se o senhor ficar sabendo onde que existe esse lugar, o senhor começa a descartar o remédio lá? Com certeza. É o que nós temos que fazer. Não só eu, mas qualquer outro brasileiro que toma medicamento, né? Que precisa, o medicamento vencido, ele tem que ser colocado no lugar apropriado. Agora o recado é para o seu Francisco e pra você que também não sabe como descartar medicamento em desuso ou vencido. Existem pontos de coleta. Vamos conhecer um. Em Águas Claras, no Distrito Federal, encontramos uma farmácia que deixou uma lixeira só pra esse tipo de descarte químico. Sobra de medicamentos ou itens vencidos. Foram os próprios clientes que cobraram a iniciativa. A farmácia já tem que fazer uma incineração do produto que vence na farmácia ou que o cliente não vem retirar. Pra poder melhorar o desempenho da farmácia, que eu acredito que os clientes saberem que a farmácia se preocupa não só com o meio ambiente, mas com ele, a gente montou esse projeto. No começo as pessoas jogavam outro tipo de lixo aqui? Jogavam assim. Na verdade a gente começou com esse projeto já tem mais de um ano. E aí a gente teve que ir adequando, mudando ele até poder dar certo, que agora tá dando. E esse ano tá dando certo. A boca era um pouco mais larga, então as pessoas jogavam lixo comum. Aí a gente teve que mudar, mudou pra ficar com a aparência de um pote de cápsula, pra pessoa enxergar que não é um lixo comum. E aí a gente colocou a lixeira dentro da loja, fizemos folder pra estar explicando pro cliente, pra isso não ficar confuso. Em troca, os clientes ganham alguma coisa ou não? Então, a gente tá dando mudinhas de hortaliças pra ajudar no meio ambiente mesmo. Uma conscientização que além de tudo a gente tá plantando e melhorando o meio ambiente. Isso em comemoração ao mês mundial do meio ambiente? Isso. Troca justa e que agrada os clientes. Você tá saindo com uma mudinha, né? Sim, super feliz. Achei muito legal a luz deles aqui. A gente tá só descartando um remedinho. Ainda ganhou uma plantinha muito fofa. Tá indo pra casa mais feliz? Super. Achei muito legal. A Luciana, por exemplo, trouxe mais de 10 remédios. A pergunta que eu vou fazer é a seguinte, quanto tempo que você demorou pra juntar isso aqui, hein, Luciana? Ai, uns 4 anos, uns 3 anos, mais ou menos. Porque aí vai juntando, né? Eu fui juntando aos pouquinhos. Aí vi que tinha... isso aqui eu acho muito chato jogar no lixo. Aí eu fui juntando, juntando, juntando e trouxe. A sacola ficou cheia e hoje é o dia de descartar. Foi aí que lembrei, falei agora. Eu já tinha colocado no carro fazia uns 2 meses já. Todo dia eu esqueço e hoje eu trouxe. Por acaso. Quando a lixeira enche, o funcionário da farmácia recolhe o material e guarda no depósito. Por mês são recolhidos aproximadamente 10 quilos. 10 quilos a menos de poluição nos rios, lagos e reservatórios de água potável. E uma forma de se festejar um ambiente mais limpo. Qual que é a importância de uma iniciativa como essa, das pessoas participarem dessa campanha? Então, hoje em dia as pessoas acabam tomando medicamento vencido porque está lá, nem presta atenção na validade. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar conscientizando de estar recolhendo sempre, para não ter o perigo de tomar, até não jogar assim na privada. As pessoas jogam no lixo comum. Isso pode voltar para a gente na água, no solo, nos alimentos, para os nossos filhos futuramente. Além de empresas privadas, é importante destacar que órgãos públicos, como o Supremo Tribunal Federal, também recolhem medicamentos vencidos ou em desuso para dar a destinação correta. E o Meio Ambiente por Inteiro desta semana fica por aqui. Quer assistir a esse ou a outros programas? Acesse tvjustiça.jus.br Tem sugestão de reportagem? Mande um e-mail para a gente. Meioambienteporinteiro.stf.jus.br Na próxima semana temos um novo encontro. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri